A Malu me mandou aqui a pauta, né? E aí, eu até estava conversando com a Júlia antes da gente começar, e é um assunto que é espinhoso e sempre passa despercebido para o público em geral. Quando você fala dos assédios, as violências contra a mulher, a gente só passa a enxergar quando é a violência física, sendo que a gente tem outras violências patrimonial, psicológica, né? Hoje a gente fica mais atenta a isso e consegue até olhar para a nossa vida e falar já passei por isso, que loucura, né? Mas tem esse lado também da mulher que não sofre uma violência direta, mas também passa por violência. Eu quero que você explique isso, como começa esse projeto? Maravilha. Esse projeto, ele é baseado num romance chamado Mônica Vai Jantar, de um autor soteropolitano chamado Davi Boaventura, o livro é a tese de mestrado dele, então ele levou cinco anos escrevendo, é um livro que tem muitas características únicas nele, e uma delas, além do tema, muito difícil sobre o qual a gente vai falar, é um livro escrito em fluxo de consciência, então ele não tem pontuação, ele não tem vírgula, ele não tem capítulo, ele não tem parágrafo, ele é feito de um respiro só do início ao fim. O que torna tudo um tanto quanto mais íntimo e aflitivo. Exatamente. Esse fluxo de consciência acontece com a personagem Mônica, que é a protagonista, numa sexta-feira à noite, ela sai do trabalho, chega em casa, e num dia super importante pra ela, assim, do ano dela, é um dia de jantar na empresa, assim, aquele jantar do ano, né, assim, o balanço das coisas. E ela encontra o marido, o namorado com quem ela divide a casa, completamente ensanguentado, espancado, sujo, rasgado no sofá. E ele conta pra ela que ele foi pego se masturbando dentro de um ônibus, e a população, muito revoltada, arranca ele de dentro do ônibus e espanca ele. E ele sai numa fuga ali, enlouquecida, até chegar em casa, e essa mulher se dá, né, dá de frente com essa nova realidade. O livro acompanha as duas horas e meia depois que ela recebe essa notícia. Então, o livro já começa imediatamente no seu ápice, assim, né, na sua crise. Então, isso justifica o fluxo de consciência dele, né, assim, é uma mulher que tá dentro da sua própria cabeça, questionando absolutamente tudo sobre a sua vida, né, sobre esse homem com quem ela dividia a vida até agora, com tudo que ela conhecia como segurança, como estabilidade, como casa, desmorona, avassaladoramente, assim, destruído, de repente, por uma notícia assim. Mas, ao mesmo tempo, tem a situação de que ela não tem vestígios dessa violência em si. Então, a gente fica nessas duas horas e meia num vórtice de loucura pra dentro e pra fora e de muitos questionamentos, de muita dúvida e muita dor com isso, né, lidando com esses fatores, assim, né, essa violência absurda que ela sofre porque ela é atravessada intimamente por um crime desse. E aí, a mulher que, muitas vezes, a ela é atribuída a culpa da violência que sofreu, né, você já tem esse lugar de atravessamento, né, onde a vítima é sempre culpabilizada. Começa desde aquele lugar, ah, mas que roupa que tava, que horas que tava, que, né, a gente acabou de ver aí um caso absurdo a menina que pega o Uber e o Uber joga e aí vai o cara, leva pro mato, estupra, enfim. Francamente, com Tainan Franco.